Aprendi a fazer isso com meu amigo da Itália, agora só faz esse clássico cachorro quente italiano. Comece pegando uma salsicha e 60 gramas de macarrão cru e vai fincando na sua salsicha até o final. Essa receita é muito fácil, já salva ela para você fazer aí na sua casa e todo mundo ama. Vai adicionando macarrão na salsicha e espetando ele assim como eu estou fazendo. Depois de você adicionar todo o macarrão na sua salsicha, já coloque uma água para ferver e já coloque um fio de óleo e leve a sua salsicha com o macarrão para cozinhar. Deixe ir cozinhando pelo menos por 5 minutos, dependendo do cozimento da embalagem do seu macarrão, para não ficar muito mole e nem duro. Com a ajuda de um pegador, você vai mexendo o macarrão sem que ele solte da salsicha. Depois é só ir arrumando com a colher até ele ferver. Depois que ele ferver todo, você já pode retirar e colocar em cima da sua mesa. Bom, aqui você pode dar uma arrumada do jeito que você quiser. É bem fácil esse cachorro quente da Liana, é só você colocar massa de tomate e molho de carne moída. A minha carne moída já está pronta. Para ficar ainda mais gostoso, eu coloquei alguns pedacinhos de mussarela. Isso é muito bom. Agora com muito cuidado, você vai enrolando até chegar ao final. Cuidado para não soltar o macarrão da salsicha. Pronto, depois que você enrolar e ficar desse jeito, você vai pegar a farinha de trigo e vai colocar a farinha de trigo até envolver todinho o nosso cachorro quente italiano. De um lado e do outro. Se for preciso, você ir virando aos poucos. Mas cuidado para não soltar da salsicha, senão você não vai conseguir colocar novamente. Já comenta aqui nos comentários se você já ouviu falar desse cachorro quente italiano. Além dele ser muito fácil de fazer, ele é muito bom também. Pronto, depois de fazer isso, você já vai pegar e bater dois ovos e vai passar no ovo. De um lado e do outro. Até ficar totalmente coberto com ovo. E passe ou na farinha de rosco ou na farinha panko. Ou se na sua casa não tiver nenhuma das farinhas, como a que eu não tinha, eu peguei pão dormido e fiz torrada e depois eu só triturei. E agora dá para empanar qualquer coisa. Com óleo bem quente você vai fritar. Gente, é muito rápido. Não deixe ficar muito tempo, senão pode queimar. E o nosso cachorro quente italiano já está pronto. Pode fazer na sua casa e deixe aqui se você gostou. E até a próxima.